O programa criado pela Prefeitura do Rio de Janeiro usa a mesma base de dados e segue os moldes do Bolsa Família. A expectativa é atender 91 mil famílias com renda mensal abaixo de 108 reais por mês. Serão beneficiados no máximo um adulto e três menores de até 17 anos por família. O valor varia de 20 a 70 reais. Mais de 80% dos beneficiários são das zonas norte e oeste do Rio. Uma conquista para os mais humildes. Após a cerimônia, o presidente Lula negou que o ajuste fiscal previsto para 2011 vai acertar as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, como havia anunciado o ministro da Fazenda, Guido Mantega, nesta segunda-feira. Conheço a Dilma, foi aqui na Rocinha que ela foi batizada com o nome de mãe do PAC. Eu sei do carinho que a Dilma tem pelas coisas do PAC, eu sei do carinho com que ela vai tratar o PAC. Eu não acredito que a gente tenha necessidade de cortar o único centavo do PAC. Eu diria, eu tenho certeza absoluta que não será cortado a obra do PAC. O presidente Lula afirmou ainda que vai vetar o projeto do novo marco regulatório do setor de petróleo e gás, que propõe uma redistribuição dos royalties do setor. A matéria aprovada pela Câmara dos Deputados prevê que os recursos de exploração de petróleo no mar destinados a estados e municípios sejam divididos pelos critérios dos fundos de participação. O texto prevê ainda que a União compense as perdas bilionárias que estados e municípios produtores de petróleo viriam com a nova distribuição. Pela emenda, esse novo modelo será aplicado na área do pressão, que ainda não foi licitada e equivale a dois terços das reservas já descobertas. Eu pretendo, ao receber a proposta do Congresso, eu pretendo vetar e colocar a medida provisória que foi a razão do acordo para que eles votem no próximo ano no Congresso Nacional. Eu acho que o pressão tem recurso suficiente para que a gente possa garantir que os estados produtores, como o Rio, São Paulo e Espírito Santo, não tenham prejuízos e, ao mesmo tempo, garantir que os outros estados possam ganhar uma fatia muito grande. Além disso, é importante lembrar que a União ficará com grande parte desse recurso e que nós já definimos que parte desse recurso será para educação, será para ciência e tecnologia, será para questão ambiental e para questão cultural.